A meningite pode ser causada por vírus, bactérias, fungos, protozoários ou por traumatismos E a faixa etária com maior incidência é a de crianças menores de 5 anos A meningite é uma inflamação das meninges, que é a membrana que reveste o cérebro e a medula espinhal Ela pode ser causada tanto por vírus e por bactérias, sendo a forma bacteriana a forma mais grave que a gente tem Trata-se de uma doença contagiosa, que se transmite de pessoa para pessoa por meio de gotículas e secreções respiratórias A vacinação é a melhor forma de prevenir a doença e a rigidez da nuca pode ser um sintoma O contágio acontece de pessoa por pessoa, através das vias respiratórias, por secreções do nariz ou da garganta E também ele acontece através de alimentos contaminados por fezes A principal forma de prevenção da doença que a gente tem hoje é através da vacinação O SUS disponibiliza 5 vacinas contra as meningites bacterianas, que são as formas mais graves disponíveis no calendário Os sintomas são febre, dor no corpo, rigidez na nuca, vômitos, náuseas Todos os exames para diagnóstico da meningite estão disponíveis no SUS A Secretaria de Estado de Minas Gerais, por meio da Superintendência Regional de Saúde de Patos de Minas Informa que, de acordo com dados extraídos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação Dos 21 municípios sob jurisdição da Secretaria Regional de Saúde de Patos de Minas Em 2023, houve 7 casos confirmados por meningite e em 2024, 5 casos até a data de 21 de 11 de 2024 O que não caracteriza um surto da doença O tratamento em geral é feito em âmbito hospitalar, porque são casos mais graves É importante ressaltar para, em qualquer sintoma, procurar a unidade de saúde Todos os exames de diagnóstico, eles são realizados pelo SUS Atualmente, em Patos de Minas, nós tivemos um caso notificado, certo? No ano passado, nós tivemos dois casos Em toda a região, nós tivemos um acumulado, 2023 e 2024, de 12 casos Sendo que tivemos 7 em 2023 e 5 em 2024 A gente tem campanha de multivacinação e que tem as vacinas, né? Que protege em relação à meningite Fica um chamado para todo mundo, crianças e adolescentes, atualizar o calendário vacinal para se proteger A meningite é uma doença endêmica no Brasil Ou seja, casos são esperados ao longo do ano Quando a gente fala endêmico, é que a gente sempre tem, certo? Então, a gente vai depender muito de um aumento Quando a gente fala surto, é que tem um aumento exponencial de casos E aí Obrigado.